Bora galera, bora, bora. Hoje é dia 23, cliente aqui já com uma banca de 9 mil aqui. Eu tô alavancando a banca dele, tá? Ele vai querer 168 mil aí e a gente já tá com 9.863 reais. Antes ele tinha pegado aquela alavancajinha aqui, galera, ó, de 13 mil, quem lembra dela? Antes ele tinha pegado essa alavancajinha aqui de 13 mil, depois mudou pro 168 mil aí, tá? De 13 mil, você começa com 5 reais, eu te dou 30 jogos e vocês fazem aí os 13 mil. Vocês viram que ele tá com 9 mil, então praticamente vai faltar só mais uma entrada aí pra ele bater os 13 mil, tá? Lembrando que se você quiser alavancar a sua banca assim de forma 100% garantida, me chama no zap, meu zap tá na descrição do vídeo. Você vai precisar de uma banca aí de 5 reais e todo dia eu vou te mandar um jogo garantido aí, beleza? Então chama lá no zap, meu zap tá na descrição do vídeo, chama lá pra você ganhar dinheiro aí, 100% garantido, sem levar head, beleza? Chama lá, bora ganhar dinheiro, meu zap tá na descrição, meu grupo do Telegram tá na descrição, ou entra lá no grupo do Telegram também, que eu vou te mandar todos os jogos, beleza? Chama lá no zap, bora, bora ganhar dinheiro.